Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu venho preparar um shampoo bomba de café pra vocês, tá? Gente, crescimento acelerado desse shampoo, tá? Brilho pro cabelo, vitalidade, cabelo que fica com queda, tá? Ele resolve bastante os problemas do seu cabelo fazendo isso aí. Olha o que a gente vai precisar. Aqui eu tenho 150ml de shampoo, tá? Qualquer shampoo você pode usar, tá bom, gente? Qualquer shampoo. Aí a gente vai precisar de duas colheres de café. Esse aqui, gente, é café comum, tá? Duas colheres de sopa, que eu já medi aqui, ó. Duas colheres de café comum, tá? Que a gente vai misturar aqui no nosso shampoo. O café, gente, é revitalizante, tá? Ele é... Ele nutre o cabelo também, ele é estimulante do couro cabeludo, tá? Então, ele faz uma renovação também no fio do cabelo, pra receber outros tipos de tratamento, tá bom? E aqui a gente vai precisar de uma colher de chá de óleo de rícino, tá bom? Pode ser qualquer óleo de rícino, ó. Eu tô usando esse aqui, ó. Mas vocês podem usar qualquer óleo de rícino, tá? Aí depois a gente vai precisar também da mesma quantidade de óleo de amêndoas, tá? Qualquer óleo de amêndoas que você tiver. Eu tô usando dessa marca aqui, ó. Deixa eu mostrar bem pra vocês, ó. Tá vendo? Mas vocês podem usar qualquer óleo. E por último, gente, o maravilhoso, que o óleo de rícino também é pra crescimento, o óleo de amêndoas é pra hidratação, né? E o último aqui, ó, a gente vai usar uma colherzinha de óleo de coco. Óleo de coco extra virgem, tá, gente? Uma colherzinha de chá também de óleo de coco. E aí, é só você misturar o seu shampoo. E você precisa de um recipiente pra você colocar, tá? Uma garrafinha assim, de shampoo vazia, que você tiver, pra você colocar. Eu vou colocar aqui, ó, gente, pra mim colocar de volta dentro do frasco, tá? Como a gente colocou as outras coisinhas, ó, ele já vai dar até mais. Mais dá pra encher aqui, ó. Bomba de café, tá? Ele é maravilhoso. Você pode usar duas vezes na semana. Acabou, você pode fazer mais, tá bom? E você tem que esperar 48 horas pra você tá usando ele. Pra ele deixar curtir aqui o café, soltar as propriedades do café pra entrar no seu shampoo, tá bom? E se você gostou desse tipo de vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no meu canal que eu volto, gente. Mostrando mais coisinha boa e fácil pra vocês.